olá pessoal trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu estou aqui mostrando novamente aqui o nosso rio trairi que a gente pode já ver nas imagens muita água nesse rio né mas não vim hoje falar apenas da água do rio nem do peixe mas sim de algo que tem sido assim um transtorno aqui no nosso rio que é o avanço do mato então vou estar descendo ali para mostrar mais detalhes para vocês aqui desse tipo de mato que tomou de conta das margens aqui no nosso rio trairi antes de descer aqui para mostrar ali mais de perto quero pedir para você já ir deixando seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações o meu muito obrigado a cada um de vocês tem uma parte do capim aqui que ele serve para alimentar os animais e o pessoal vem tirar tem até uma trilha aqui bem legal né eles vem tirar uma parte do capim esse mais baixinho ali rasteiro eu não sei se é brequeado ou é brequeada que eles chamam os capim aqui mas o que eu quero mostrar que está realmente sendo um transtorno muito grande aqui no nosso rio é aquele ali e esse aqui pessoal esse mato aqui aqui a gente conhece ele por cansanção é aquele que dá uma coceira que se você cair dentro de um mato desse aí encostar sua pele seu corpo nesse mato aqui é uma coceira que eu acho que você fica com a pele parecida a pele do dinossauro tão grossa não sei nem se era grossa a pele do dinossauro né mas é uma coceira quase que insuportável esse mato aqui então vou mostrar bem de perto que é para quando você ver não se não se encostar nele certo olha tem um pelinho uns pelinhos aí ó bonitinho tem uma florzinha mas porém muito perigoso aqui pessoal é muito grossa a palha dele é para mostrar aqui ó o bicho não come ele é uma espécie de junto mesmo a característica do junto a imagem passou um pouco mas aqui ó é uma espécie de junto os animais não comem então ele tá avançando aqui ó e aqui ó eu vou levantar a minha mão só para você ter uma ideia eu tô de mão para cima ó e olha a palha dele ó lá de baixo a gente não tinha uma ideia mas olha aqui a altura desse aqui ó esse mato grosseiro então é desse mato aqui essa espécie de junto de palha um junto de palha vou dar esse nome para ele batizar o junto de palha esse junto é terrível ele avançou aqui toda essa margem aqui ó levantando levantar o celular aqui o máximo que eu posso com a mão aqui ó e não dá para ver mais aquela água só lá de cima do barranca só lá de cima do barranco então vou retornar aqui olha aqui muito peixe muito peixe muito peixe nesse rio nosso lagamar rio trairi aqui dá para ver um pouquinho dele ó um pouquinho dele lá do outro lado lá em média aqui uns 100 metros aqui só desse mato uns 100 metros aqui com 8 pontos isso aqui diz que era muito limpo tem umas imagens aqui do passado que eu já vi umas fotos antigas era praticamente uma praia aqui mas infelizmente está assim agora e sabe lá se um dia será limpo novamente mas é a nossa vontade né pelo menos a minha vontade era de ver isso tudo limpo e aqui é a trilha que o pessoal anda cortando aqui pela margem do rio olha só aqui como já estou um pouquinho mais alto dá para ver aqui em cima aqui do mato e a subida 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 pois é pessoal aqui tem muito que ser explorado aqui depois eu vou estar mostrando já o outro lado desse rio eu pretendo mostrar aqui no canal também é a barra do lagamar onde o rio o rio trairi se encontra com o mar depois eu vou estar mostrando aqui também esse canal então deixa aí o seu like compartilhe esse vídeo com os seus familiares principalmente gente se inscreva você que é aqui da região esse canal já tem muitos amigos graças a deus e quero ter muito mais amigos de longe de todas as regiões do país então está todo mundo aqui comigo nesse canal e você que é da região que ainda não se inscreveu se inscreva você que é cearense aqui de trairi de São Luís do Curu paraipaba aqui mais próximo vou estar mostrando também a sua região então finaliza esse vídeo já agradecendo a você que acompanhou até o final você que gosta dos vídeos desse canal muito obrigado valeu fiquem com Deus amigos tchau tchau